Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Vamos lá, tudo em português? Beleza, vamos colocar aqui um novo jogo, autogravação, enceigado. Olha, eu já gostei da introdução com esses carros muito loucos, vou controlar já? Mentira. Olha lá, estou dando fusquinha. Caramba, já começa na freneticidade. É, não, na verdade era só um vídeozinho, eu queria controlar. Ah, vou começar sem carro? Avalanche Studios, Avalanche me lembra o nome de Lanche Grande. Qualidade de música, hein? Acabou, Thiago, zerei. Aparece o final de... Cachorro! Que cachorro, o que? Eu não sou cachorro não. O cachorro está machucado, coitado. Está tudo machucado. Ô, louco, hein? Você é brabo, hein? Tudo funciona perfeitamente na live. Nós estamos gravando gameplay e transmitindo pela live ao mesmo momento. Nossa! Mas você transmite e grava ao mesmo tempo? Você é bom, hein? Daí sim, hein? Coitado, o cachorro está com a pata zoada. Aí, ganhou uma arma. Você não precisa nem jogar, Arthur. Esse jogo aí é nova geração, cara. Sem jogar, já está massa demais. Opa, começou. Tem uma arma com zero tiros. Ah, para quê? Mas tem uma faca também, parece. Cara, está bonito, hein? Rola o scroll aí. Rola o scroll. Contra a água? Estou rolando o scroll, não está rolando nada. Cortão. Como que bate? Você precisa deixar a faca. Ele não bate ainda, mas ele rola. Mas o gráfico está sensacional, hein? Está massa, hein? O que é isso? Ele não está parecendo um bonequinho? Dá uma olhada. Olha, é um bonequinho. Não, velho. Um boneco, tipo action figure. Ah, entendi. Para, velho. Olha, tem um navio ali. Não tem água, mas navio tem. Encontre água. Ah, deve estar embaixo do navio. Onde pode ter água? É lógico que está no navio. Cara, que bonito está esse jogo. Use fontes de água para abastecer seu cantil. Alô, cachorro bebendo toda minha água. Você está louco? O cachorro? O cachorro, pare de beber minha água. Encontrei, olha. Está enchendo. Beleza. Nossa, me deu sede agora, Thiago. Aí eles fizeram um esquema de pegar água aqui, olha. Fica pingando no potinho. Filé. Beber água? Não sei. Beber cantil, tá. Segura o quatro. Nossa, deu sede, Thiago. Pega água para mim lá. Agora estou lendo os comentários. Aí, vocês são bichão mesmo, hein? Grava e faz live ao mesmo tempo. Os caras estão comentando isso? Estão. Qualidade. O cachorro está me levando para o lugar certo. Encontre o cão. Ué, eu estava com o cão até agora. De novo. Vamos lá atrás do cão. Ué, não corre com um shift? Cara, acha o cão. Eu vou lá encontrar o cão então. Não é contra, corre. Não, contra esse pulo maluco aqui. Ué, conseguiu. Cadê o cão? Já sei. Eu queria saber fazer isso, mas eu não sei. O meu avô que sabe fazer isso. Claro que o cão está aqui, né? Vou usar a minha visão panorâmica aqui para achar o cão. Sei lá, ele deve estar lá embaixo. Esse cão, viu? Ah, é um travesso mesmo. É um cachorro. Muito do malandro. É um cachorro do barulho. Dessa vez nossa live está com áudio bom, né, Thiago? Está com áudio bom. Tem áudio bons. Tem vídeo bons. Tem cachorro bom. Ixi, tem um cara ali, ó. Não deve ser o cachorro. Será que ele comeu o seu cachorro? Ele pegou o meu cachorro. Olha lá. Eu estou apontando a arma para ele. Mas não tem tiro, mas não vou contar para ele, né? Eu conheço você. Eu conheço você. Eu conheço você. Eu estou apontando a arma para ele. Eu estou apontando a arma para ele. Eu estou apontando a arma para ele. Agora você vai apontando a arma para ele. É o que o problema diz que ele diz. Você está a derrubar. É. 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 Caralho, conheço mesmo, cara. Para a galera que está perguntando para a gente que em ser live está há muito tempo, acabou de começar a live. Ó, que beleza. Avisem seus amigos. Chama a vovó, chama o titio e chama a titi. Começou a live game over. Eu venho aqui para a pauta do cachorro, mas eu sou um pauta do cachorro! Ele tem uma visão bem privilegiada aqui, gostei do quintal do cara. O que ele vai fazer? Vai amputar a perna do cachorro? Vamos falar com o Schumbucker. Olha tio, fala comigo, estou apertando ele aqui. Eu posso consertar. Ele parece o corcundro de Notre Dame. Parece. Parece aquele cara do 300 que tem o escudão, lembra? Aquele que trai o Leonidas. Não estou lembrando não. Arthur, como não? O cara que trai o Leonidas, que é todo corcunda, deformadão. Ah, lógico. Lembrei. Nossa, eu tinha esquecido essa parte do 300. O louco, é a parte principal do 300. Tem que encontrar o cabo para o bug. Eu quero atirar, tem uma arma que não tem tiro nenhum, só posso ameaçar as pessoas. Dá para entrar aqui? Não, não dá. O cara falou que é o serveiro. Quem que é o serveiro? É o anti-árquid, vou escalar, vamos ver se dá. Não, não dá. O control, o control pula? Que tipo de jogo é esse que o control pula? O control pula. O cara está falando que está com o zumbido, mas... Não está com o zumbido. Zumbido? Você está escutando aí, Thiago? Estou. O cara que está com o zumbi. Não é o Walking Dead, não. Estou com o zumbi. Ó, vou entrar nas montanhas de Moria. De ladinho. Saquei o corpo em busca de sucata e munição. Munição é uma boa. Vamos lá. Eu tenho que ficar segurando? Tenho. Dois cartuchos de espingarda. Qualidade demais. Vamos ver. Ah, mas como que eu atiro? Não sei. Dois. Não. Um. Não. Três. Não. Não. Como é que eu tiro? Tab. Não. Acho que quando for para tirar ele vai me avisar, né? Olha lá, é anti-árquid sim, ó. Tem um tiozinho ali. Vai, vamos usar a munição. Enquanto o cabo. Ih. Espingarda. Espingarda para matar inimigos a média e curta distância. Como? Mira. Olha lá. Ele já viu? Agora começou um chiado mesmo. É mesmo? É. Eita. Será que é do microfone aqui? Vê aí o que que é. Vê se ficou. Deu uma mexida no microfone aqui. Encontra o cabo. Tá. Esse cara não dá para saquear? Não. Como que eu vou? Usa só para atacar o inimigo. Direito para defender. Revide com isso aqui depois de se defender. Todo mundo falou que está filé agora. Que parou o Thiago. Ae. Parou o Thiago. O que quer dizer? Depois ataque contra ataque. Golpe. Não. Golpe de cadeia. Parece perigoso, ó. Agora sim, galera. O louco. Ué, mas eu achei que não tinha mais tiro. Olha o Thiago. Isso é ruim. Não, mas eu estou com a arma ainda. Calma aí. Tem que soltar a arma. Atacar ali é o click, velho. Defender é o click direito. Então, ó. Eu estou com a arma. Atacar na direita e esquerda. Eu tenho que soltar a arma. Solta a arma, velho. Só bate com esse cara. Aí, ó. Mas eu preciso defender. Isso é ruim, Nertur? Ó. Defender era da direita. Pera aí. Pelo louco, cara. Que triste. Não se esqueça de construir um projeto tão forte. Ah, tem que fazer forte também. Qualidade. Nossa, que bom que eu morri no primeiro ataque. O que acontece quando você morre? Vou voltar. Tá, beleza. Uma coisa é o seguinte, ó. Se eu coloco o botão direito. Fica vendo. A melhor defesa é o ataque, esses caras falarem aqui. Se eu seguro com o botão direito, ele segura a arma. Tem uma bala, velho. Tem uma bala, velho. Tá, tem uma bala. Já usei. Morreu. Ó, mirar e atirar, beleza. Eu tenho que soltar esse negócio. Enquanto no carro. Não posso só ficar socando. Porque eu tenho que defender, ó. Segura, defende. Não. Você tava usando o negócio errado. Ah. Se eu apertar uma vez ele fica defendendo. Se eu segurar que ele pega o negócio. Agora sim. Ah, agora não tem pra ninguém. Agora ele tá correndo com shift. Que bom. Vamos matar os caras. Minha áudio tá bom, Thiago? Deixa eu conferir. Tá bom. Defendendo. Vou aumentar a áudio do jogo, eu acho. Não tá ouvindo a áudio do jogo? Ah, tá bem baixo a áudio do jogo. Vou dar uma aumentada. Use pra atacar. Beleza. Pra se defender, não é seguro. É revide com esse. Depois se torna... Continua. Tá. Então vai. O meu ódio não tá saindo, né? Agora não. Ó, defendi. Ah. Agora saquear. O cara vai me atacar. Defendi. Ah. É só um clique. Não vai ficar segurando a defesa, não. Segurei. Agora errei. Aumenta a áudio do jogo. Vou aumentar. Agora sim, ó. Sou Rambo. Talvez dá pra saquear o corpo dele. Opa, tem mais alguém. Tá tomando fogo ali, velho. Ai, 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 ai. Tá queimando aqui. Cadê a água? Não tem água nesse negócio. Ó, segurei. Massa o golpe. Massa, né? Opa, segurei. Ah. Testemunho. Então não tá dando pra ouvir direito a áudio do jogo? Tá. O bug deve estar ali. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, meteu a áudio do jogo, hein? Vê se tá sincronizado legal. Encontrei uma peça. Sucato. Mais alguma coisa. Lá. Use informações do local pra verificar rapidamente o número de itens opcionais nesse local. Filé. Aqui que tem alguma coisa. O carro que eu preciso. Será que eu construí meu carro agora? Cara, de pelo jeito deve ser muito massa andar de carro nesse jogo. E os corpos? Não tem nada pra pegar. Não. Nossa, os caras são muito pobres. Eles não tem nada. Os caras não tem nada. Nossa. Eles nem me bateram. Parece que tinha uma arma no chão. Tipo um pedaço de pau, um espeto. Ainda não peguei o cabo? Mas tá lá do outro lado? Ah! Tem que entregar o cabo. Peguei fogo. Dica do dia. Não passe por cima do fogo. Dá uma explorada aqui de leve. Só a vida ensina para as pessoas naturalmente. Porque você não precisa explicar para ninguém. Entendi. Não tem lugar o cabo. Tem negócio aí? Tem. Mas não consigo subir. Dá um pulo. Corre e pula. Mas eu não gosto muito de correr. O pulo é o control mesmo, né? Corre e pula. Não, não pode ser isso. Não tem como escalar, cara. Então, alguns... Ah! Tem que ser um lugar tipo aqui, ó. O que que tem aqui? Sucato. Local 100% saqueado. É legal que ele me incentiva bastante a ficar procurando as coisas. Então, vambora. O deserto não é a boa ficar correndo assim, né, Thiago? A menos se você tem um cantil cheio de água. Não é a boa. Ó. Ó que legal o detalhe do chão. Tá vendo? Que fica a marca da areia certinho. O pessoal tá gostando do gráfico do jogo, Thiago? O pessoal tá gostando. Que bom, hein? Olha lá, tem um fantasma ali em cima. Eita, bexiga. Olha lá, cara. É o cara do 300 certeza. Espera aí. Estranho ter mudado de firme rapidão assim, né? Deve ser o mesmo ator. É, Hollywood. O cara disse que eu não tô pronto ainda. Lógico que eu tô pronto. Eu sei defender agora. Tá bom, vou correr. Coitado do cachorro. Tá sangrando. Ah. Ele tá esterilizando. Com a língua. Parece muito. Até meu bug. Ou o bug dele. Eu quero um bug. Cachorro pesado. Não consigo correr, não. Tem que pular. Também não. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Não tem nada aqui? Não. Ah! Um bugzinho. Qualidade. Vou colocar o cão na parte de trás do bug. Cão muito pesado. Fica aí de boa. Tô indo. Tô indo. Ah, eu quero dirigir. Segura o R pra entrar no veículo. Ah, eu que vou dirigir. É mão inglesa esse carro. Acelera pra frente. Normal. Vai lá. Uhul. Massa demais. Não. Não. Calma. Quebra o carro, velho. Eu vou pegar ele. É difícil dirigir e ler o que ele tá falando. Você lê e dirige ao mesmo tempo? Céu bichão, hein? Detran não deixa ler e dirigir. Isso acontece bastante no GTA, né? A gente tá fazendo missão, de repente... Não, não. 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 Eu tô lendo os comentários, sim. Eu tô lendo. O Thiago só vai ler os melhores comentários. Se bem que o pessoal não tá escutando, Thiago. Estava sem o microfone. Não. Tá escutando de longe, sim. Eles falaram? Eu ouvi. Ah, qualidade. Vou colocar mais perto de você o microfone, Thiago. Já que você tá lendo os comentários, né? Pera aí. Olá, Thiago. Esse melhorou. Agora tá filé, hein? Qualidade. O que ele tá fazendo? Seguir até Almirante. Até Almirante. Até Almirante. Esse cara virou meu amigão mesmo. Não, eu quero falar. Thiago, seu microfone tá um pouco baixo, mas na real eu tô sem o microfone. Tô usando o guarda do Arthur mesmo. Você vai fazer o meu procurado. Tô usando o guarda do Arthur mesmo. Ele ainda não está aqui em Alves. Ele não está aqui em Alves. Ele não está aqui na câmera. Por favor, por favor. Coloquei? Não dá. É melhor por você, mas é melhor por mim. Ah, é o outro lado. Esse cara me assusta um pouco. E ele também fica andando em fogo, porque o cabelo dele tá tudo queimado. Vem comigo, devemos ter visto. Eu vou te levar ao tabernáculo e quando você ver o que eu vou te mostrar, você vai te ouvir todo dia! Não tem zoom esse de novo. Beleza, vou fazer o carro ali embaixo da... Arthur, aumenta mais o som do jogo. Você nem aumentou o som do jogo, Arthur. Aumentei sim. É aqui que aumenta, se não manja. Que ideia aí que aumenta o quê, velho? É ali que aumenta. Certeza? É. Eu aumentei o próprio som do jogo mesmo. Não, não. O vermelho de cima. Sim. É. Beleza. Cara, vamos fazer um... Nossa, totalmente essa ancra. É, agora tem a filiação do jogo. Legal que eu pego o bug dele e eu que dirijo. Lógico, sou o protagonista. Gostei do jeito de andar aqui. Tem um buraquinho antigo antigo. Não sei. Não, mas... Nós estamos no baixo. Dá pra entrar por aqui? Dá, tem um buraquinho. Eu tô entrando bem desapercebido. Ó, parece uma oficina top. Tem uns motor V8 no teto, ó. Seu amigo quer gostar, Thiago. Um abraço pro João. Um abraço pro João. O João é meio nosso que ele tem uma oficina de carro antigo aqui. Ele faz os manderites, os Mustang... O que? Estou no esconderijo do chum. O que? Estou no esconderijo do chum. É, o cabelo... É, o cabelo... Deve ser. Cadê o chum? Cadê as correntes? Ali no teto, ó. Ah, ali mesmo? Vamo! Os caras tem um leve problema de coluna. Mas nessa época aí não tinha mais médico, né? O trigo, a alucinação, que é verdade. O Angel fez ferro. Pelo fogo que mova a pistola, pelo tranto no alto. Pelo camo... Pelo eixo das manigelas, oi? Vai falar o aumento de qualidade do vídeo, sério. Qualidade está no máximo. Vocês tem que aumentar a qualidade aí no vídeo que vocês estão assistindo. Vocês podem colocar ou 480 ou até 720. Então coloca 720 e assiste no máximo. Você está conseguindo assistir na boa aí, Thiago? Não, na verdade é boa. Muito leve. O cara gosta mesmo de carro. Parece uma boa máquina. Oito cilindros. O cara é quase um camelo, ele tem as bolas nas costas. Já tem um carro, ele está meio desprotegido, não está muito à prova de balas, mas tem um carro. Gostei do motor já. É melhor de dirigir do que o outro lá. No deserto os carros são como motos. Para cá mesmo. A gente está indo na calada da noite, Thiago. Parece perigoso. Perigoso na calada do dia. Olha as estrelas. Eu busco uma estrela. Pouco combustível. Ai, ai, ai. Tem que economizar, não pode precisar muito de um acelerador nem ligar o ar condicionado. Olha a iluminação do carro, que massa. Todos aí precisam de combustível para funcionar. Hum, interessante. É isso aí. É aula de mecânica. Acabou a gasolina. Acabando. Dá uma saída. Rebastecer o Magnus Opus. Opa! Defende! Defende! Ah, eu defendi! Esse eu não defendi, não. Agora eu defendi. Você fica... Por exemplo, eu estou encontrando... Defendi. Não! É verdade. Eu fico socando para a direita e ele bate do cara à direita. Eu aperto para a esquerda e ele já muda de carinha. E quando eu percebo que alguém vem me atacar, eu clico no botão direito do mouse e ele defende. Às vezes. Cadê os combustíveis? Aqui. Tem que segurar. O que é? Aê! Olha a fusquinha, Thiago! Que massa! Fusquinha do nada, cara! Nossa! Nossa suspensão! Foi umas rodinhas aí, velho. Não, meu carro vai ficar massa. Vamos botar aqui. Incendiar! Não! 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 Foi incendiar! Foi no tanque, cara! Deve ser na frente! Reabastecer! Incendiar! Reabastecer! 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 Ae! Pode limpar o parabrisa, por favor? Agora sim! Vê se não tem mais nada aqui! Nem saquei os caras que eu bati! Tem fogo! Tem alguma coisa ali! Um pedaço de sucato, eu acho! O cara falou aqui pra te avisar, se você segurar o botão de bater ele bate mais forte. Vamos ver. Ah, saquei. E se você defender e bater ele contra-ataca. Valeu. Mas o cara já jogou já? Não sei. Ele tá ligeiro, hein? O cara achou de cover do Wesley safadão. Vamos lá. Uhul. O que que tem ali? O que é isso? Tesouro. 10 de sucato. Isso que é tesouro, hein? Vamos lá. Só tem lugar pra aluno no meu carro. O cara falou que dá pra armazenar combustível se achar mais. Armazenar? Dá. Tinha mais lá? Tinha. Então pega. Olha só. Os inscritos ajudando a gente, cara. Falou pra armazenar combustível. Vamos lá. Como que ele sabe que dá pra armazenar combustível? O jogo lançou ontem à noite. Pelo jeito. Tá cheio. Ele tá inclinando o corpo inteiro. Vamos lá. Conseguiu armazenar? Armazenar galão. Vamos lá. Os inscritos ajudando, hein? Valeu, hein? Quem que foi o cara que falou? Deixa eu ver. Vamos ver quem que ajuda. Carcísio Lima. Você tá de parabéns, cara. Carcísio. Não tem mais nada aqui não, né? Olha lá. Caralho, é um bug. Fica voltando os combustível. Eu vou entupir. Vou vender na feira. Toda vez que o armazen aparece mais. Ou não dá mais? Não, não dá. Olha, tem uns 20 minutos de live até agora ou o quê? Cara, já que não dá eu vou incendiar. Só pra ver o que acontece. Não, guarda. Deixa aí, velho. Incendiar. É, seu meio do caminho, velho. Soltar. Ai, solta! Solta! Sai! Não, velho. Nossa, só... Não. Tinha que ter acontecido isso mesmo. Não, você tinha que ter morrido, na verdade. Como que eu não morri? Olha minha vida. Olha o tantinho. Não, só pra você deixar que você tranja. Eu me diverti. Nossa, minha vida tá massa. E agora? Como que vai? É, seu checkpoint, velho. Só se voltar a reabastecer. Agora você gastou o negócio à toa. Mas deve ter outro lá, quer ver? Não, você tem que morrer agora. Sai de raiva. Eu não morro. Olha lá! Tem outro. É infinito. Acho que isso aqui deve ser um ponto de abastecimento. Tipo, posto de combustível. E a vida? Não volta? Nossa, já tá preto e branco o gráfico do que minha vida tá acabando. Acho que eu vou morrer em muito pouco tempo. Droga. É porque tem algumas ações nesse jogo que você tem que só apertar o E ou você tem que segurar o E. Vai dar uma leve confundida quando... Opa! Tem um carro aqui, ó. Será que dá pra explorar o carro? Opa! Olhando daqui parece que não tem nada, mas vamos ver. Não, não tem nada. Os caras falaram que se bebe água recupera a vida. Opa! Se bebe água recupera a vida. Cadê meu cantil? Nem vi meu inventor ainda, acho que é um, né? Não, não é. Qual que era aquele que bebe água? O que? Não. Dois. Não lembro qual que bebe água. Vai ser no menu. Emissões, historiais, estatísticas, modo captura. Biografia, média, lenda. Será que acabou a água? Vamos lá. Eu acho que acabou a água. Bebi tudo. Você perdeu quatro. Quatro? É. Será que dá pra beber água ali no carro? Não. Você perdeu quatro. Olha as barricadas. Parece perigoso. Mas não é muito de primeira, né? Aperta quatro. Tá. Deixa eu sair aqui. Não tem água. Ah, por isso que o tanque é infinito. Eu tenho que pegar o galão, colocar na frente do portão lá e explodir. Será que eu vou morrer? Deixa eu treinar como solta o galão. Ah, é só apertar. Segura pra pegar e aperta só uma vez pra soltar. Galera, como faz mexer o caminho? Alguém sabe ou não? O cantil? Tem que encontrar água. Não tem mais água. É, fim de incendiar. Ei, soltar. Sai correndo. Se não fosse o Vidin você morria. Morria. Minha vida até deu uma voltadinha. Exaltação. Ela está aberta. Ninguém percebeu. Está amassegada. Então vamos. Entra com tudo. Ihuuu. Encontrar uma carroceria pro carro. Beleza. Ele não vira muito bem não. Olha. Uma espinha de dinossauro. Estou dirigindo bem. O que é isso? Arthur, lá onde você pegou a gasolina tinha bastante água. Eu espero falar. Ah, é? Porque você não joga direito o jogo, velho. Ah, eu não encontrei água nenhuma. Estava escrito 100% lugar. Não, lá na gasolina. Então. Estava escrito. Você encontra a gasolina. Sai. Não tinha água lá na gasolina, certeza. Tinha sim, velho. Estava 100% explorado escrito. Você acreditou? Sim. Não tem que fugir desse episódio. Não estou controlando muito bem não. Será que eu não posso bater nesse negócio? Parece que não. Tem um cara ali? Não, não tem. Vou andar devagarinho. Andar devagarinho. Um carro do Mad Max não tem vantagem. Olha lá. Os cara quer me arrebentar, velho. Vai, corre. Explode mesmo. Vou baixar um pouco o volume do meu que está muito alto. Encontrar um carro com você ali. Não tem ninguém nesse lugar? Quem que faria uma... Um portão daquele sem vigia nenhum? Isso que está tudo iluminado, né? Olha. Quantos pin... Não! Ah! Sai! Deu certo. Fiquei tudo desengonçado, mas no final deu certo. Vai, corre. Corre. Esse jogo tem referência de Mad Max 1, 2, 3. Será que essas armadilhas tem 1 e 2? E 3? Antigo? Um. Um. Beleza. Está por aqui o negócio. Para de dar spoiler O que eu vou fazer é que eu vou pegar o carro e colocar o corpo aqui. Sim, sim, sim! Silvia está pronta? Eu vou pegar a carroceria? Ela tem que botar pra nós as carrocerias. Como? Está lá em cima! Não tem tiro, né? Minha vida voltou um pouquinho Tem um cara ali, ó Ih, cacido Tudo bem, eu bato todo mundo Ah, tinha um cara aqui Como que é essa luz aqui? Com garrafa pet? Garrafa pet vagalume, Thiago Não tem nada aqui Cegado Ó, sucato Água, que é bom ou nada Com sede Usar ticholeza? Com a mão? Então, eu tinha que subir em algum lugar Tentando dar uma volta O que é que é a caverninha que tinha? Flashlight Acho que era aqui Peguei a lanterna Nossa, esse cara parece um T Ó a lanterna Filé Lanterna 3 Tá ligado Água não tem mesmo, né? Não, 2, 1 Um binóculo Não tem água Alguma coisa ali Aqui também Tem umas passagens meio pequenas O cara for gordão e não passa nem a pau aqui Só de ladinho Só de ladinho, Thiago Opa, água Agora sim Toma esse negócio aí, velho Você tá ficando sem vida Ah, é o 4 mesmo Subiu o filé, a água Tomou tudo Quase tudo Enche o cantinho A fonte tá vazia Ah, eu tô na parte de cima já, Thiago Em sua mão Você tem uma escolha para fazer Qual vai ser o seu prédio? Escolha Vamos lá Essa, ó Parece o carro do Batman Essa que parece um carro muito velho, tipo Maverick Essa que parece um DeLorean Ah, Hot Hot Essa foi igual a primeira? Não Qual é a melhor? Do Batman? Do Batman sim O que o pessoal prefere aí, Thiago? Falaram para pegar o último O último? Muita gente falou para pegar o último? Um cara Só um cara? O que mais? Qual o pessoal quer que pega? Os caras estão corrigindo cilada até agora Os caras ficam me dando spoiler falando cilada Vou colocar o último aqui para falar que o pessoal está interagindo com o carro Olha lá Olha lá Olha lá Eu estou dirigindo Olha, parece um caminhão Estou com o nariz meio machucado O Batman O Batman Oh oh Falei que apareceu 500 Cara? Use espaço para esquivar E para continuar, beleza Então não posso defender quando o cara está com a faca Uma vez Esquiva Opa Entendi Nossa, não acerta ele de jeito nenhum O cara é bom, hein? Aí, aí, aí Não acerta ele Ae Ah Passou quase o Batman Morreu Cadê a faca dele? Tem mais 500 Ah, pelo menos esse não tem faca Defende Defende Esquiva Beleza Vai, mata todo mundo A faca está no chão Eu não vi nada no chão Parece que atrás você tem outro jeito no chão Ah, tem a faca ali, ó Deixa eu esquivar para o lado Pega, pega Pega Peguei Como que usa? Ela mata rapidamente com o pênis do lado Um, faca Não, esse é o binóculo Galera, como que usa faca? Escreve aí Nossa, o cara Vou pegar fogo No meio do nada Corre Não É, pegando fogo Pegando fogo Todo mundo dá água Tá, vou fugir como daqui? Vou voltar pela tirolesa? Não tem como Acho que é para o outro lado Ah, que bom, eu atravessei o fogo Era do outro lado Ah, vou morrer agora Como é que eu passo aqui Sem eu morrer? Tem algum lugar? Vê se tem algum cantinho Nem tem, hein? Vem correndo Vai Então eu ponho fogo justamente para eu te mostrar que na briga lá e você vai Vai Segunda contra mão da poluição Vai, interage Vai, interage Vai, interage O louco está brabão, hein? Solta Olha lá Qualidade demais Agora meu carro ficou bonito Meu, isso que é Isso que é mecânica, hein? Enquanto eu batia nos caras ele arrumava o meu veículo Olha aí Olha lá Combate com o carro Massa Usa o botão direito Mais o esquerdo para mirar e atirar nos pontos fracos com a espingarda Eu não tenho mais tiro com a espingarda Eu uso o mouse e o ID para realizar uma colisão lateral esquerda e direita Vamos ver Atire no tanco de combustível Onde fica o tanco de combustível? Por que está indo devagarzinho? Ah, tirei na pessoa Ele está atrás de mim, acho que eu não posso ir muito rápido não Dá para dar cabelinho de pau Dá O cara ficou parado Por que está parado? Será que eu matei o cara? Não é possível Ele não está aqui Será que é uma armadilha? Será que é uma armadilha? Será que você se utiliza muito bem? Eu matei o cara já, Thiago Ahhhh Um tiro e matei o cara Será que você se utiliza muito bem? Não pode ser verdade Ele só falou Eu senti um pequeno ar de ironia Eu senti um pequeno ar de ironia Vou atirar no tanco de combustível Ali Não acertei Aqui Aqui eu dirijo do jeito que precisa Um tiro e matei o cara Por isso que ele ficou para trás Olha o tamanho da luta Igual a lua que estava esses dias no mundo inteiro Olha lá, mais um Ah, quando eu aperto o botão direito Dá tipo um slowzinho Daí eu posso matar o cara Um slowzinho não, um slow bem grande Matei o cara, cegado Mas eu tenho que destruir o carro dele ou eu posso deixar ele parar? Vamos lá de novo Tanque de combustível Eu quero atirar no pneu na próxima Vamos lá, mais um Vai no pneu, vamos ver É, eu estou apertando Agora a colisão lateral, vai Espera É, não deu muito certo não Aí, aí, aí Tem espinho Eu não tenho Mas o cara já ficou parado Não, ficou não Agora a hora da colisão lateral Vai Uhuuu Por que ele explodiu não? Concluído Só que ele está solto e pode consertar, mas... Ou não Vamos lá Outro Agora eu posso turnar mais meu carro? Tipo Need for Speed? Já entrei melhor agora. A última vez eu bati na parede. Cara, ele tem um navio ao contrário que é uma oficina de veículos. E um cachorro de três patas. Isso não tem desvantagem. Não dá um nome pro cachorro? Essa posição tá meio estranha. Vamos falar com ele. Quero seguir a missão. Olha, já tem umas sucatas, hein? O arpão parece uma boa. Não olha pra mim desse jeito, você me assusta. Trabalho do justiceiro. Coletar sucata. Tá bom. O cara tá acordando que isso vai acabar lá, hein? Nossa, o cara quer que acabe já? Com pressa. Ah, eu tenho que coletar sucata por aqui, então. Achei que eu ia sair pro carro pra coletar sucata. O cara vai pro nome do cachorro ser Cirilão. Galera, dá a volta aí no nome do cachorro. O que vocês acham que deve ser o nome do cachorro? Cirilão é um bom nome. E até agora é o melhor. Só teve um, mas tá massa. Gostei de Cirilão. Geralmente eu gosto de nome do cachorro pequeno, tipo Bruce, tipo Dog. Cirilão é massa, hein? Mas Cirilão é massa. Se tiver com muita pressa, chama ele de Siri. Não tem erro. Peguei todos? Sim. Vá, vá, vá. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Ah, acho que eu peguei todos. É só aqui pra... Seja seguro. Seja seguro. Tá chovendo aqui no ventrinho? Acho que não. Viu um barulho estranho lá fora? Tem lá em cima. Ah, tem mais uma peça. Será que é o arpão? Deve ser. O Arthur tá falando que você é feio. Escreveu ele aqui. Eita maluco feio. Será que é você ou o cara do Corcundo? Eu espero que seja o cara do Corcundo. Ah, o arpão. Tem mais uma sucata aqui? Apocalipse Dog. Que apocalipse dog? Pior nome. Cirilão até agora tá massa. E aí, galera. Fala o nome de cachorro aí pra gente colocar no nosso dogão de três patas. Um cara que falou Arthur lindo, me engraviza. Falei pra você não ler esse tipo de comentário, Tiago? Tá. Ajuda é a gente poupar e não é o nome de cachorro. Ó, oficina. Ah, o cara falou que eu peio, era o Corcundo da vez, agora eu vou sair. Ah, muito obrigado. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Oficina. Chinelão. Grade de colisão, blindagem, motor, escapamento, pneus. Nem tem um bolo pro Bababals. Chinelão? Bababals que é muito ruim também. Impulso, aros. Nossa, cara, dá pra fazer muita coisa. Vamos colocar o arpão então. Cirilão é mais baixo. Cirilão. Ó, o nome do cachorro é Cirilão. Eu não vou lembrar, eu vou escrever aqui, ó. Cirilão. Ah, por que Cirilão, Tiago? Agora que eu toquei. Ah, não pode ser Cirilão, não. Não pode. Outro nome. Não pode, não. Não. Desejo adquirir instalação, mas não é assim. Ah, eu tenho um arpão agora. Filé. Tchau. Volta. Aqui. Sai. Vem o carro. Onde está o arpão? O nome do cachorro vai ser Felipe Smith. Depois de Cirilão, esse é o melhor nome até agora. Quando falou Hadouken, ou Mad Hex. Molas, eu tenho grana pra... Ou arrolo. Mistalha melhor, barra de briga. Gesta ali? Barra de briga. Mata cachorro. Pra sair perto aqui. Beleza. Tem uma barra de briga. E tem um arpão. Vamos testar? Eu não sei como, mas... Muitos seriam bom. Mega Mamute. Um mundo gamer do seu jeito. Game over. 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 Tchau.